Olá, vamos para o nosso texto da filosofia em quarentena hoje? Mais uma dica para esses tempos bicudos, como diria minha querida avó. Que tal uma lista dos filmes que mais nos tocaram ao longo dos tempos? Vejam bem, esta é uma lista pessoal minha. Não são os melhores filmes, longe disso, não me arvoraria tanto, mas os que me tocaram. Cada um é livre para ter seus critérios e sua lista, mas também para recolher algo de bom nos critérios alheios. Nem sei se todos são possíveis de se encontrar facilmente, mas dão uma interessante e válida busca. Não preciso dizer que deixo implícito nessa lista todos os desenhos da Disney, é claro. Não coloco os filmes numa lista em ordem, mas vou citar à medida que me lembro deles. Vamos lá? Excalibur, aquele antigo de 1981 de John Borman. Não conheço nada melhor sobre esse mito, simplesmente lindo. É o Cid, filme de 1961 estrelado por Charlton Aston. Incomparável. O Mahabharata, de Peter Brook, recomendo a versão original, com quase seis horas de duração. Seis horas de quarentena, muito bem empregada. Irmão Sol e Irmã Lua, clássico de Zeffirelli de 1972, abordando a vida de São Francisco de Assis. Muito lindo. Quem quiser seguir com Zeffirelli e assistir Seu Romeu e Julieta, também está valendo. Yen Till. Esse é um danado de um filme com a Bárbara Streisand, que jamais saiu da minha memória. Algo profundo e delicado está transmitido aí. O amor ao conhecimento. Caminhando nas nuvens, de 1995, com Keanu Reeves. Um homem honrado, tocando o mundo de uma família tradicional. Vale conhecer. A partida. 2009. Com trilha sonora de Joe Issaichi. Dispensa palavras. Lindíssimo filme. O mestre da música. Filme francês de Gerard Corbiot. Belo. Simplesmente belo. Energia pura, de 1995, de Victor Salva. Se não bastasse a bela história, a música composta por Jerry Goldsmith, mata literalmente. Joda Akbar. E olha a Boniwood aí, gente. Lindíssimo romance histórico de 2008, envolvente e musicado de forma igualmente bela. Não dá pra perder. A princesinha. Uma pérola em forma de filme, de Alfonso Cuarón, 1995. Obrigatório para crianças e para adultos. Em algum lugar do passado. Esse, embora bem conhecido, tem uns millenials por aí que simplesmente nunca ouviram falar. Um absurdo. Americano de 1980. Além disso, morram de chorar na trilha sonora. Forrest Gump. O que dizer deste filme? Simplesmente que ele não te larga mais pelo resto da vida. Coisa de Gênio. Filme americano de 1994. My Fair Lady. Vamos passar mil anos e eu não pararei de curtir esse filme. Divertido, inteligente, atores excelentes. Daquelas coisas que poucas vezes se faz na história do cinema. Estados Unidos, 1965. O Clube da Felicidade e da Sorte, de Wayne Vang. Estados Unidos, 1993. Delicado como uma flor caída num lago. Doloroso, mas também redentor. Orgulho e Preconceito. Versão de Joe Wright, 2006. Eu seria falsa se não dissesse a vocês que eu dou um braço por esse filme. O livro homônimo de Jane Austen é sua obra-prima. Ironia fina, retrato de costumes de uma época e de tipos humanos de todos os tempos. Vale demais. Confira. Vou omitir alguns outros, também muito dignos de nota, mas tristes demais para momentos como este. Há uma lista perfeita para cada momento da vida. Se alguém assistiu algum deles, comente conosco. Um abraço.